Vem aí a segunda etapa do circuito Mata Norte de Vaquejada. Nos dias treze e quatro de novembro, Barque Vital Maranhão Neto, em Vicência, Pernambuco. Premiação para as categorias Amador Light e categoria aberta. Sábado tem muito forró com Forró da Brucelose e Gilson Neto. Sempre que te vejo sinto sede de te amar, me perdoa pelas vezes que eu fiz você chorar. E mais, Felipe Farrar. Senhas antecipadas pelo site www.senonline.wordpress.com Contato oitenta e três nove nove um quatro meia setenta e cinco vinte e quatro. Circuito Mata Norte de Vaquejada, ano dois.